Oi gente, eu me chamo Italo e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu estou aqui no processo de transformação do meu quartinho da bagunça, que é um vídeo que deve sair aqui no canal até semana que vem, assim eu espero. E aí eu estou agora na fase de fazer a parte de iluminação desse quarto e resolvi gravar um vídeo específico só sobre a iluminação desse quarto. A gente vai fazer a iluminação toda utilizando lâmpada tubular de LED. A lâmpada tubular que eu vou utilizar aqui vai ser esta lâmpada aqui, que é uma lâmpada da marca Estela, ela tem 9 watts e ela tem 3.000K, ou seja, ela é um branco quente, aquele branco mais amarelo. No projeto desse quarto a gente vai utilizar quatro lâmpadas dessa daqui. Ó gente, eu vou fazer aqui um pequeno esboço de como que vai ser essa iluminação, né? Esse quarto aqui é praticamente um quadrado, a gente tem um ponto de iluminação central que a gente vai utilizar uma canópula e dessa canópula vão sair quatro pontos para iluminar esse quarto, que vai ser mais ou menos assim. A gente vai ter fios de um metro e na ponta desses fios a gente vai ter as lâmpadas que tem 60 centímetros. Então a gente vai transformar esse ponto do quarto, que é um ponto único, em um ponto que vai iluminar aí em quatro pontos diferentes aqui do quarto. Além das lâmpadas, a gente também vai precisar do fio. Eu comprei esse fiozinho aqui, ó, que ele é encapado com tecido um pouquinho mais bonito. Ele tem os dois pontos lá dentro, né, os dois fiozinhos lá dentro, é o cabo que a gente chama de cabo PP. A gente vai precisar desse daqui que eu chamo de start, mas que na realidade o nome dele mesmo é um soquete com rabicho, né, que é para lâmpada tubular de LED. A gente precisa um para cada lâmpada, porque hoje as lâmpadas eu só utilizo um, né, a gente só conecta de um dos lados. A gente vai precisar também das abraçadeiras, que a gente vai fixar no teto para agarrar essas lâmpadas. E eu também aproveitei e comprei aqui um... É um deslocador, tá aqui o nome, é deslocador de fios, ou então mordedor de fios, que é para garantir que o fio vai ficar esticadinho no lugar. O primeiro passo que a gente vai fazer nessa instalação é cortar o fio no tamanho que a gente precisa. No nosso projeto, né, que é esse mega projeto, o fio tem um metro, então são quatro pedaços de um metro. A gente já vai conectar ele no startzinho que tem aqui, que o start também tem dois fios. E aí a gente já vai ter as conexões para as quatro lâmpadas. Ó, cada rabichinho desse aqui tem dois fios, ó, já está até desencapadinho aqui, a gente só puxa para expor. E aqui dentro, como eu expliquei para vocês, também tem dois fios. A gente só vai conectar isso aqui junto para criar já a instalação da lâmpada. E aí Bom, gente, a gente finalizou aqui a instalação do socket para a lâmpada T8, né, que é o tipo de lâmpada que a gente está utilizando. Como eu expliquei para vocês, ó, de um lado está o socket, do outro lado não tem nada, que é esse lado aqui que a gente vai conectar na nossa corrente da nossa casa. E aí eu estou aqui com a lâmpada. A lâmpada tem um lado correto para você conectar isso daqui. Eu nunca sei, eu sempre teste na hora e se estiver errado eu só giro. Mas você vai basicamente fazer isso aqui, ó, encaixar. E esse lado você conecta na corrente e vai estar funcionando. Qual era a lâmpada que eu tinha no meu quarto antes? Era esse painelzinho de LED aqui que vocês sabem que eu uso bastante nos meus projetos porque é baratinho. Esse é um painel de LED, ó, de 18 watts, 6.500K. Então a iluminação antes era branca, eu estou colocando o amarelo. E ele, gente, tem 1.280 lumens, se eu não me engano, que é a potência, né, a quantidade de luz que ele emite. 1.280. Cada lâmpadazinha tubular dessa daqui tem 900. Então eu estou saindo de 1.280 lumens para 3.000i. Quanto é aí 9 vezes 4? 3.600, né? Muito bem, vocês são ótimos de matemática. A gente vai sair para 3.600 lumens, que era justamente isso que eu queria, um ambiente bem iluminado, para que quando eu precisasse, por exemplo, gravar vídeos à noite, eu tivesse uma luz bem bacana para fazer isso. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o furo da nossa canopla para a gente passar os fios. A gente vai utilizar uma broquinha para ferro e vai fazer os furos. E em seguida a gente já vai fazer a instalação elétrica aqui no teto. Pode filmar aqui o teto para mostrar. Que o teto está desse jeito. A gente vai colocar ela lá no cantinho. E vamos continuar com a instalação. E eu volto para explicar mais para vocês mais na frente. Ó, gente, eu já fiz aqui o primeiro furo só para mostrar para vocês, ó. Eu marquei em quatro lugares, tá certo? Fiz como se fosse um X. Aí eu vou furar em cada marcaçãozinha. Aí eu utilizei duas brocas para metal, né? Utilizei primeiro essa daqui, que é a número 2, para fazer o primeiro furo. E em seguida eu furei com a número 8, que é o tamanho suficiente para passar lá o fio. Então você vai fazer a mesma coisa aí. Música 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 Bom, gente, eu mostrei aí de forma. rápida, mas é mais ou menos assim, ó, que fica, certo? Então a gente tem a canopla, os quatro furos, o fio branco saindo. E aqui dentro a gente fez a conexão de todos os fios, né? E agora a gente vai conectar esses dois aqui lá no teto, tá certo? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a explicação da parte elétrica, porque é importante que quem faça esse trabalho aqui seja alguém que saiba. E que entenda disso. A parte elétrica, gente, é uma parte muito perigosa, porque se você leva um choque, tem risco imenso. Então é importante que você contrate alguém, ou que você saiba muito bem o que você está fazendo ao mexer com essa parte. Eu não expliquei, porque simplesmente qualquer pessoa que tenha conhecimento mínimo de elétrica vai saber fazer isso daqui. Então se você não sabe ou não entende muito bem, então é melhor que você realmente não faça. Agora a gente vai só fixar a canopla lá no teto e já vamos conectar as lâmpadas. Bom, hoje é domingo. Eu não posso fazer barulho aqui no meu apartamento, porque infringe as regras do condomínio e de convivência. Eu ainda tentei fazer o furo aqui no teto, utilizando minha parafusadeira, furadeira à bateria, que é manual, faz bem menos barulho. E eu não tenho vizinho acima de mim, então não iria incomodar, porém eu não consegui furar, porque acima de mim já é uma laje, né? Então é muito duro, preciso de uma furadeira melhor. Eu vou deixar para furar isso amanhã, que é segunda-feira. E aí depois que eu conseguir furar, colocar tudo no canto, eu mostro para vocês. Mas como vocês viram, as lâmpadas já estão todas aqui. Eu já marquei o teto exatamente onde eu preciso furar e onde eu preciso colocar elas. Então vai ser bem mais rápido. Bom, gente, depois de comer aí um quilo de areia na minha cara, na minha roupa, em todos os lugares, inclusive preciso bastante comprar aquele equipamentozinho que é para furar teto, que aí ele acumula toda a sujeira ali dentro. Vou colocar e imaginar a tela para vocês. E agora está tudo no canto já. Estou muito feliz. Olha aqui, olha, do jeito que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo, né? A gente fez uma espécie de X e aí ele está iluminando bem o quarto em todos os cantos, né? Em todos os lugares, né? Um quartão quadradinho e agora a iluminação vai ficar show. Eu vou só esperar anoitecer para eu mostrar para vocês o resultado dessa iluminação à noite, porque, enfim, o objetivo é dar uma melhorada na iluminação e mostrar para vocês como é que ficou a iluminação feita com lâmpada tubular de LED. São exatamente nove, nove e meia da manhã. Quando for a noite eu volto e mostro como é que ficou. Bom, gente, são exatamente oito e vinte e dois da noite. Como vocês podem perceber, as lâmpadas já estão ligadas e funcionando. Inclusive, eu vou colocar aqui uma imagem de um vídeo que eu gravei nesse quarto antes de fazer a troca da iluminação para vocês sentirem o impacto da diferença que uma iluminação de qualidade, né? Na quantidade correta faz, principalmente em fotos e vídeos. E aí, gente, vocês conseguiram perceber a diferença assim como eu percebi aqui? Bem grande, né? Uma coisa importante também é que essa melhora toda de iluminação foi feita de uma forma bem econômica e bem prática, como eu gosto sempre de ensinar aqui no canal. Para fazer essa iluminação, a gente gastou R$175,00, incluindo lâmpada, fio, canopla, abraçadeira, tudo que a gente usou, a gente gastou R$175,00. Então, eu acho um preço bem baixo. A gente sabe que iluminação costuma ser bem cara. Agora, vamos parar de conversa e vamos mostrar como é que ficou. Ó, gente, já vou começar mostrando aqui a imagem do quarto, né? Como vocês podem ver, está bem, bem iluminado mesmo. Vocês veem que ali fora está bem escuro e aqui dentro está bem iluminado. E aí, ficou assim, ó. Como eu falei para vocês, é uma espécie de X, né? O fiozinho saindo da canopla e ligando a cada uma das lâmpadas. O ideal, talvez, era que esse fio tivesse ficado um pouquinho mais esticado, que eu acho que fica mais bonito. Porém, como era curtinho, a gente não conseguiu ajeitar. Mas tem como você fazer isso, né? Fazer a iluminação do jeito que você quiser, no formato que você quiser. Inclusive, já fiz outros dois corredores utilizando esse mesmo tipo de iluminação. Olha só a diferença, né? Com a luz ligada. Bem melhor. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, de uma iluminação simples, prática e barata de fazer. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, é só deixar nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. O canal está crescendo bastante. Conto muito com a ajuda de vocês. Tem muito projeto bacana ainda para vir ainda esse ano. Você não pode perder, então se inscreve. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Tchau!